Música Olá galerinha do canal GF1TV, eu sou Jefferson Diamantino, dono do canal e nesse vídeo vou trazer conteúdo de loteria para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like Ouça o seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Veja o sorteio da Quina de São João O sorteio ocorreu nesse sábado dia 24 de junho de 2023 O prêmio estimado está avaliado em 200 milhões de reais Veja quais foram as 5 dezenas sorteadas Os créditos do vídeo, Caixa Econômica Federal, o link do canal da Caixa Econômica Federal vai estar no link da descrição Inscrevam-se lá e inscrevam-se aqui também no canal GF1TV Olá, boa noite para você, bem-vindo a mais um sorteio Loterias Caixa Acontece ao vivo, direto aqui do Espaço da Sorte na Avenida Paulista em São Paulo E hoje, sabadão, um sorteio mais que especial é a Quina de São João Com o prêmio de tirar o chapéu Você fez a sua aposta, então boa sorte Lembrando que sorteio especial, gente, o prêmio não acumula Ou seja, vai sair hoje Se ninguém acertar as 5 dezenas, vai para quem acertar 4 e assim sucessivamente E hoje, concurso 6.172, presta atenção nesse prêmio 216 milhões, 787 mil, 644 reais e 54 centavos Ufa, é isso mesmo Mais de 216 milhões de reais é o prêmio que sai hoje Olha, deixa eu apresentar para vocês nossos auditores Que vão participar, conferindo tudo de pertinho e validar os sorteios da noite São os dois auditores do Ministério da Fazenda Sr. Astrogildo Silva Queiroz e Simone Vicentini E também dois auditores da Caixa Kazoo Morimoto e Cláudia Terayama Boa noite para vocês Obrigada por estar aqui com a gente, tá? Eles já participaram de todo o procedimento prévio Preparando os globos E agora vão validar também o sorteio Bom, a gente usa na Quina, né? Um globo O suporte carregado com 80 bolas Numeradas de 01 a 80 Onde vamos sortear 5 números Porém, hoje temos um globo reserva Que será usado caso necessário Então, gente, segura a emoção aí Porque chegou a hora Por aqui tudo pronto Quero saber como é que tá aí Então, bora lá Bolas posicionadas Valendo! Já começou o concurso 6.172 Sorteio ao vivo acontecendo agora Primeiro número tá aqui 70 Essa é a Quina de São João Número 12 Segunda bola Tem mais de 216 milhões de reais Que sai hoje O prêmio não acumula Esse é o número 47 Aguardando a quarta bola 45 Como é que tá aí a sua aposta? Vai conferindo Acredite na sorte Que a última bola já tá chegando Então, pra fechar Número 13 Já temos as 5 dezenas sorteadas Na Quina de São João Vamos conferir 70 12 47 45 E 13 Os auditores do Ministério da Fazenda Confirmam os números sorteados agora? Sim, confirmo Sim, confirmo E você? Tá comemorando daí? Espero que sim Daqui a pouco pelo site oficial da Caixa Você fica sabendo Quantas foram as apostas vencedoras De onde elas são Fala galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários O que vocês acharam E comente aí Vocês acertaram algum número No sorteio da Quina de São João? Comente aí Eu estrelhando todos os comentários E respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição Ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos Esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau